Olha, esta semana o Conselho Federal de Medicina deu um passo importante contra a discriminação aos homossexuais. Agora casais do mesmo sexo podem recorrer a técnicas de reprodução assistida para ter filhos. Antes desses procedimentos só podiam ser feitos em casais heterossexuais. O importante é que todas as pessoas, independente da qualidade ou do estado civil, das suas uniões, tenham acesso a essa técnica. E esse é mais um de uma série de avanços recentes no reconhecimento dos direitos de gays e lésbicas. Um país que, infelizmente, ainda luta para combater a intolerância. Um espancamento brutal. Eu tenho essas marcas que estão aqui, meus nenhos saíram do lugar. Eu estou sempre com a sensação que algo de ruim vai me acontecer, sempre em pânico. Um tiro a queimar roupa. A bala entrou aqui e saiu aqui. De acordo com o Grupo Gay da Bahia, organização que monitora casos de violência em todo o país, a cada dois dias, um homossexual é assassinado no Brasil. No Rio de Janeiro, o único estado com estatística oficial de agressão contra gays, foram 378 casos de homofobia em 2010. Mais de um por dia. E nove assassinatos. Ele foi apedrejado, ele foi torturado. Alexandre Ivo morreu em junho do ano passado. O caso do Alexandre se tornou um símbolo nacional da luta contra a homofobia, né? Todos os acusados respondem em liberdade. É um garoto de 14 anos, né? Ele perdeu o direito dele de viver. A intolerância pode acontecer à luz do dia. Felipe foi expulso de um ônibus a pontapés, só porque tentava ajudar um cadeirante a embarcar. As três pessoas que estavam reclamando se voltaram contra mim, alegando que eu não era homem. Ele procurou a polícia imediatamente. Se fosse em outra época, talvez Felipe ficasse calado. O que acontece é que anos atrás, talvez, as famílias não assumiam que um filho que morreu de homofobia, morria de homofobia. Não ia à delegacia e falava, meu filho é gay, sofreu violência porque ele é gay. E agora estão denunciando. E agora essas denúncias têm esse teor. Como estão perdendo no âmbito da civilidade esse debate, e estão partindo para o âmbito da violência, para o campo do terror e do ódio. Contra o ódio, uma festa concorridíssima. De pensar no evento, para no máximo 30, 40 pessoas e tal, uns amigos, 300 pessoas. Como o Brasil não tem uma lei de união civil de pessoas do mesmo sexo, Cláudio e João assinaram um pacto homoafetivo. É um documento público registrado em cartório para oficializar o que a vizinhança inteira já sabia. É uma vida normal, como de qualquer outro casal, com sonhos, desejos, desafios, obstáculos. O Estado brasileiro também resolveu enxergar o óbvio. Dorme, planeja a vida, paga as contas, vê lá o quanto que entrou de dinheiro no final do mês. A Receita Federal anunciou que casais de mesmo sexo vão poder incluir dependentes ou fazer declaração conjunta do imposto de renda deste ano. E uma portaria do Ministério da Previdência, enfim, decidiu tornar regra o que a Justiça já obrigava por força de eliminar. Homossexuais e seus companheiros terão direito à pensão e aposentadoria. A Justiça do Rio Grande do Sul foi a primeira a determinar que ações envolvendo pensões, heranças e partilha de bens de casais homossexuais saíssem das varas cíveis e passassem a ser discutidas nas varas de família. Ou seja, o judiciário entendeu que o caso aí era menos de uma relação de negócio e mais uma relação de afeto entre pessoas do mesmo sexo. Isso só foi possível graças à atuação decisiva de uma desembargadora. Heterossexual, casada cinco vezes, três filhos e ainda assim vítima de preconceito por defender os direitos dos homossexuais. Parece que é uma coisa depreciativa, tanto que todas as vezes me dizem isso não te incomoda, mas não me ofende a gente que eu sou homossexual, porque eu não acho que ele seja um segmento assim, ó, ai que horrível, não sou pra mim, não me importa muito o que os outros pensam a meu respeito, né? A desembargadora aposentada Maria Berenice Dias foi a primeira a dar razão a um casal gay numa ação judicial em 2000. De lá para cá, ela já contou 808 decisões favoráveis de dezenas de juízes pelo país afora. Para ela, só falta o Congresso Nacional mudar de comportamento. Um fundamentalismo perverso, acho que é uma postura covarde do nosso legislador, que não sei se tem medo de ser controlado de homossexual, tem uma visão muito fechada desse conceito de família, mas no legislativo não se consegue avançar. Existem 19 projetos de lei tramitando em Brasília, inclusive o que torna crime a homofobia. Isso também não avança. Mesmo sem uma lei específica, por exemplo, sobre adoção de crianças por casais de mesmo sexo, pelo menos 20 sentenças já foram proferidas. O que a justiça faz? A justiça aplica à Constituição Federal, que manda se ter uma proteção integral a crianças e adolescentes. O Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro diz que não há qualquer risco de sequela psicológica para a criança. Quais são as pré-condições para que uma adoção seja bem-sucedida? Afeto. Afeto e disponibilidade dos adultos em acolher essa criança. E afeto, disponibilidade não está relacionada à orientação sexual. Tudo que eu faço, desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, é em função da Maria Vitória. Não tem como. Cristiane adotou Vitória quando ela era bebê. Agora, a companheira dela, Silvia, entrou na justiça para ser, legalmente, a mãe que já é na prática. Aí a Cris falava, não, Silvia, feijão tem que dar escondido, põe o arroz, a carne por cima, todo o malabarismo na colher para esconder o feijão. Não, ela vai comer feijão, ela tem que saber que tem que comer feijão, que feijão é bom para ela. Ela come feijão? Come feijão hoje. Obrigada. Uma tem coração mole. Às vezes ela deixa fazer as coisas, às vezes ela não deixa. A outra, contra a balança. O quartel. Se tudo der certo, Vitória terá duas mães na certidão de nascimento. Carinho em dobro, ela já tem. Todos nós podemos viver no mesmo mundo. Não há um mundo separado. Não há um mundo separado. Legenda Adriana Zanotto